Já está aberto o período de inscrições para os voluntários que forem trabalhar como mesários nas eleições de outubro. A convocação acontecerá de 6 de julho até 8 de agosto. Nas últimas eleições, trabalharam mais de 17 mil mesários voluntários. Neste ano, o número estimado é de 65 mil. O voluntário que trabalha nas eleições tem direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado na Justiça Eleitoral. Esse voluntariado é critério de desempate em concursos públicos e também conta como atividade extracurricular em universidades. Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro no portal do eleitor.